Olá, seja bem-vinda à minha Janela Poética. E para começar, eu vou ler para vocês William Shakespeare e os seus sonetos completos. Para começar, o primeiro soneto é o soneto 19. Tempo voraz, ao leão as garras gasta, Faz que devore a terra quanto gera, Ao feroz tigre as presas desengasta, E no seu sangue a fênix incinera. Na fuga, as estações dá riso ou pranto, E o que quiseres, tempo de pé alado, Ao vasto mundo e ao seu fugaz encanto. Que o crime mais horrendo é te vedado, Não grave tuas horas sobre a face pura do meu amor, Nem vás abrir linhas de pena antiga, Intacto passe, modelo de beleza aos que hão de vir. Faz o pior, ó tempo, Em verso, já meu amor sempre novo viverá.